Obrigado. 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 So, we have to design this webpage. se veja na web página, aqui são os simples e aqui são os ancho. Então, a coisa é que a ancho é, inicialmente, é a white background, e os contatos são pintados em azul. E tem a borda de branco de branco, que é de 1 em, solid branco. Quando a gente se mover, a background é branco e a fonta de branco é branco. Então, esse tipo de design, o que vamos fazer? Simples, nós vamos fazer o UL, LI, e depois vamos implementar um simples div. Então, vamos começar com isso. Então, eu tenho um div, um class, NAV1. Us em um div, coloque 4 contatos. Agora, quando eu vou pressar, clicar aqui, então, aqui está a hash index.html. Aqui está a hash about.html, e interest.html, EF2.html e interest.html o segundo dia e 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 aí E aí o primeiro o 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 E aí 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 E aí